Fala galera, beleza? De boas? Mano, é o seguinte, como vocês sabem recentemente Eu ganhei esse cara aqui, ó Que é o Galaxy S20 FE, né mano? Como vocês podem ver aí, é um celular muito top Mano, eu tô, tipo, amando ele Ó, tem as três câmeras aí Tem a câmera frontal que tem as papéis do Simpsons Tá lindo demais, mano, é um celular que eu tô amando, sabe? E assim, como vocês sabem Os top de linha da Samsung, da linha S Alguns, né? Mas a maioria Tem uma parada chamada IP68 Ah, Breno, mas o que significa esse IP68? Pra quem não sabe, o IP é uma certificação Dada pela tecnologia, certo? E o 6 é uma proteção contra poeira, certo? Ou seja, se você deixar seu celular cair na areia Ou tudo mais, na praia ali, se você tiver Na praia, por exemplo, não vai dar problema, né? Não vai estragar o seu celular, por exemplo E o 8? O 8 é a proteção contra água Ou seja, eu posso ir na piscina por exemplo, tá? Ele não é a prova d'água Igual as GoPros, por exemplo, lá que você tem E você pode mergulhar realmente até, tipo, 10 metros de profundidade E não vai dar para o BO, né? Porque a GoPros realmente são a prova d'água Agora, o celular, ele tem uma resistência, sabe? Ok, vamos pesquisar aqui no Google E galera, se a gente vir aqui no Google Vim aqui, ó, perguntar pra ele Caraccess 20F é a prova d'água? Acordo com Samsung O IP68 é baseado em condições de teste Para imersão em até 1,5 metros de água doce Por até 30 minutos Vocês viram o que ela falou, né? Por uso até 30 minutos Ou seja, você pode sim Submergir o seu aparelho até 1,5m Durante 30 minutos, certo? Ou seja, você pode sim Mergulhar com o seu USB 20F, tá? Muita gente nem tem coragem e tudo mais Mas como eu sou um cara que eu sempre quis um celular Assim, a prova d'água, entre aspas Vai ser muito bom pra mim, cara Imagina quando eu for no clube Assim, as possibilidades que isso aqui abre Cara, é gigantesco, assim Uma câmera incrível Uma câmera muito boa mesmo Você vai gravar estabilizado Vai gravar com uma qualidade de ótima E ainda você vai poder mergulhar nas piscinas E no tobogã e tudo mais Ou seja, muito, muito legal, tá? É uma certificação que eu gosto bastante E detalhe Um celular de... já chegou em R$1.900,00, mano Que isso, velho? Que isso? Tipo, antigamente você só via essa certificação Num celular de R$10,00, R$15,00, R$8,00, R$5.000, sabe? Hoje em dia, R$1.900, R$2.000, você consegue uma câmera Espetacular E mais uma certificação dessa, né? Que é o EVM8 E pra quem tá curioso no teste de câmera Eu já fiz um teste de câmera completo aqui no meu canal Vou deixar o primeiro link aqui na descrição Pra vocês verem, fechou? Vai lá que tá muito massa Muito completa Vocês vão se surpreender com a câmera desse cara aqui E, mano, que assim O que eu quero fazer hoje com vocês? Quero fazer vários testes, tá? Pra provar pra vocês que ele realmente é a prova d'água, tá? Que resistente a gente sabe o que é Eu tô aqui com o meu tripé, ó Eu já vou colocar ele pra cá Porque ele vai pegar o bando do lado aqui Vou colocar na piscina, tá? Vamos deixar ele aí certinho Tem aqui uma jarra, tá? Já a gente vai usar também E, mano, o que eu vou fazer? Vou fechar essa porta aqui Porque, meu Deus O que eu vou fazer, ó Eu vou deixar, por enquanto ele Ele aqui na mesa, ó Enquanto eu vou deixar ele aqui na mesa Vou pegar um detergente Aqui acho que tem um sabãozinho Pra gente lavar o cara A gente vai lavar o celular, mano, tá? E, mano, e ontem até Pra quem me acompanha lá no Instagram Sabe que eu fiz uma coisa meio peculiar Tipo assim, eu tava comendo pão com leite condensado, tá? Porque eu sou espomeado de doce E aí, aconteceu Pingou leite condensado na tela dele Pingou, tipo, duas gotinhas aqui na tela dele E aí, assim Como ele é a prova d'água E como ele é resistente, assim Eu fui lá e lavei com Eu passei o detergente na mão E lavei normal, tipo Ou seja, é muito útil, realmente E tá aí funcionando numa boa Eu lavei realmente, tá? Não foi brincadeira, não Mas agora eu quero demonstrar pra vocês Uma lavação normal, assim Que você pode lavar Seu aparelho Não precisa ficar passando paninho, assim E tudo mais Agora vamos pegar a mangueira Pegar a mangueira Vamos deixar ela aqui E agora vamos pegar o celular Peguei ele com a mangueada já, tá? Vamos deixar ele aqui no fintal Apesar que não dá medo Irmão, vamos lavar ele Tá? Eu vou tacar um detergente na minha mão Pra ser o detergente na minha mão Me dá uma agonia de fazer isso aqui Porque eu não gosto muito de sabão Vocês vão gostar Peguei o celular com detergente Ó, eu vou tacar detergente nele também, ó Pra lavar bem, bem Assim na minha mão Vamos tacar nele, ó Vamos tacar nele assim, ó Certo? Ó, tacar água nele Tá? Limpar a câmera aqui certinho, cara Isso aqui é muito massa, mano De fazer molhar o celular, sabe? A gente fica apaixonado nisso aqui, ó Vamos limpar bem a câmera Limpar os buracos aqui, ó Buracos, tá vendo? Limpar a tela certinho Vai que não saiu o leite colensado de ontem Pronto Tá limpinha Continua funcionando A digital não pega com a tela moiada, tá? Eu já tive essa experiência Mas eu posso fazer minha cena Faz aí, ó Completamente normal Beleza, vocês viram, né? Completamente normal Até agora Tá? Eu vou deixar ela aqui por enquanto E agora o vizinho acabou ligando Uma máquina de lavar a carro ali Que... Nossa, eu fiquei esperando Agora eu ligou Eu já tô gravando Mas... Desculpa, então Pelo barulho infernal Que esse vizinho tá fazendo Tá, agora eu vou fazer outro teste com vocês Eu vou pegar essa jarra aqui, ó E vou encher ela d'água Você liga, ó Encher a jarra d'água Assim mesmo, tá só pra gente ver Beleza, agora eu vou pegar um celular Tá aqui na mesa Que eu deixei ele aqui na mesa E vou colocar ele, mano Eu gravou um vídeo Eu vou colocar aqui, ó Ele gravou um vídeo, certo? Beleza, eu coloquei aqui Desbloquei com a cena mesmo Vamos abrir aqui a câmera Vou colocar em 4K60 Tá gravando o vídeo E agora vamos tacar ele aqui dentro da jarra Pra gente ver como que ele é gravando o vídeo, ó Foi Nossa, deu uma batida ali Que deu um medo, mano Ó, vou continuar gravando Vocês conseguem ver Certo? Mano, de um lado assim Ele parece meio que o Fold, sabe? Não sei se vocês conseguem ver, ó Ó, não sei se vai dar pra ver Mas ele ficou esticadão, sabe? Enfim Continua gravando aí Vamos tirar ele aqui pra ver Tá gravando, ó Tá gravando, eu vou mudar pra traseira Ó Mudei pra câmera traseira Continua gravando, certo? Vamos colocar um áudio agora E a gente vai escutar uma música de baixo baixo Ó, vamos vir aqui nas músicas Vamos pegar um NCS Uma marcha é essa aqui, ó Vamos colocar qualquer uma E essa pessoa sempre abre Ó, essa pessoa abre Que ela fique baixo Ela é muito forte Só um dia Tipo assim, eu recomendo você dar uma batidinha, sabe? Pra sair as águas dele Por exemplo Eu mergulhei na piscina Vai lá, dá uma batidinha Deixa ele secando ali Quando você mergulhou, por exemplo Porque sempre é bom, né? Você dá uma batidinha Deixar ele secando depois ali Por uns 10 minutinhos Pra sair totalmente as águas dentro do alto-falante Do microfone e tudo mais E até mesmo aqui no carregador Eu não sei se ele avisou aqui no carregador Ele sempre avisa, mas ele geralmente avisa quando você vai mergulhar É, por enquanto não avisou nada não Tem a tela captura aí Tem a notificação do YouTube Vamos apagar, ó e pronto E continua funcionando Os testes normais a gente fez Agora a gente vai fazer o teste da piscina, mano O teste da piscina mergulhando Tá um solão ainda bem, então vai dar pra mergulhar tranquilo Com esse cara aqui Vou dar uma secada nele Em algum pano Em algum pano Aqui nesse pano aqui mesmo Vou dar uma secadinha nele Vou dar uma batidinha Pra sair a água do microfone Vou dar uma batidinha E ele vai sair Beleza, agora eu vou colocar vocês ali no tripé Pra gente fazer as imagens na piscina, certo? Eu pulando na piscina e tudo mais Vocês vão ver que é muito louco, mano Beleza, galera Como vocês podem ver Eu tô aqui sem camisa, mano Pra poder entrar na piscina óbvia E tô aqui, ó Vou começar a gravar com ele aqui agora Gravando, gravando Deixa eu tirar o chinelo Tirei o chinelo Olha só, mano A imagem dele é muito linda Aqui no murinho ali, ó Vou pular na piscina Se você não deixou o like Não se inscreveu no canal ainda Mais o que na hora, fechou? Então deixa o like Se inscreve e compartilha Pra aquele seu amigo Que fala que ele paga 15 mil reais No iPhone dele Pra sua amiga também E ela não pode nem moer ele Imagina, ela cai na piscina Ela fala Nossa, como que não queimou, né? Fala pra ela que é o IP68 Fechou? Manda esse vídeo pra ela Pra eles vão ver Que é essa sigla aí da tecnologia Que é a prova d'água E a prova de poeira Vou provar que é a prova d'água Vamos lá Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos subir aqui no murinho Mano, ainda bem que tá calor, velho Ainda bem que tá calor Água da terra A delícia Bom, meus pé tá queimando Aqui no murinho, mano Vamos lá, no treito Treito Tchau Tchau Mano, que doideira, velho É muito doido Ó Continua gravando aí Vamos colocar na câmera zoom Aí, ó Fêmeo forte ainda Isso aqui é a câmera principal agora Agora o teste que eu vou fazer Vou tacar ele do nada, né piscina Como que a gente falou Que eu vou fazer isso Mano, agora Vou tacar ele do nada, né piscina Ó, vamos dar pra câmera ultrawide E fazer isso aqui, ó Mano, aí deu um estralo na tela Ah, ligou o flash aqui Deu um estralo na tela Parece que ele tinha quebrado Porque bateu assim, tá ligado? Ó, mais um teste, mais um teste Bom, tá aprovado, né? Tá aprovado Enfim, galera Se tiver gostado É o que eu falei, mano Ele, assim É a prova d'água Realmente, tá? Não sei se eu vi o teste aí Pulei na piscina com ele Acabei de pular Ó, já todo molhado aqui, ó O áudio deve estar todo bugado Quer ver? Vamos colocar alguma música aqui Alguma coisa pra gente ver Como é que é o áudio Ó, aqui é a musiquinha Se liga Saiu água pra caramba aqui embaixo Aqui, ó Aqui também sai áudio Tá pingando água aqui do outro salante, mano Aí Os outros falantes, né? Mano, tá aí aprovado Sempre, por exemplo, levado Essa tela aqui é linda Mas no sol Ela não é tão boa, tá? Vocês não enxerga muito bem no sol Mas continua funcionando normal E como vocês podem ver, ó E assim, galera Falar pra vocês Eu sou um cara corajoso, tá? Eu, assim Eu tenho um bagulho Se a gente me fala que pode Eu vou lá e faço Mas tem gente que não vai ter coragem, né? Tem gente que não realmente Porra, tem medo, né? Pagou caro E se pega no celular Que eu falo Que é barato Porque hoje em dia Tem celular Chega a, sei lá, 15 mil reais, sabe? Mas pra maioria das pessoas Não é um barato Agora imagina Você pula na piscina com ele E dá pau, né? O que é improvável, tá? É bem improvável Porque a Samsung garante Uma resistência E garante também Que não vai dar pau Assim tão fácil Se tem a parada Não foi feita pra dar pau Eles não fez negócio pra dar pau Eles fez negócio pra funcionar Então eu Eu confio bastante na marca, tá? Então por isso que eu vou lá Pulo, faço teste Pra provar pra vocês Que realmente pode, né? Detalhar eu, tá, mano? Que não tem patrocínio de ninguém Não tem nada aqui Se der algum pau A Samsung vai lá e dá outro, não Aí eu realmente Tipo, é o meu celular O bagulho com o IP68 Eu não vou pular na piscina Não faz sentido Sempre que isso Agora eu tenho Eu vou aproveitar Então se você gostou do vídeo Me deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal Compartilha pra todo mundo Pra ver que isso aqui é incrível Isso aqui é maravilhoso Eu vou ficar um branquinho Um beijão a todos Falou, valeu E até a próxima